Meu nome é Regiane Marques, tenho 45 anos, sou de São Caetano do Sul, São Paulo. Sou de formação comunicóloga. Eu já acompanhava a Márcia nas redes sociais há algum tempo e tinha muita vontade de fazer um curso dela. E aí teve essa oportunidade de conhecer o curso da gratidão, a metodologia da gratidão e eu resolvi realmente experimentar. Entrei, me matriculei no curso. No meio do caminho eu percebi que não foi por acaso que esse curso chegou até a minha vida. Meu marido passou por uma doença muito séria, ele perdeu a visão por descolamento de retina. E a nossa família ficou completamente desestruturada, realmente abalou todos nós. Porque não só a doença o acometeu, mas uma grande dificuldade financeira envolveu tudo isso, porque ele deixou de trabalhar, eu para cuidar dele também precisei sair do trabalho. E nesse momento, voltando a praticar a gratidão, que eu descobri que eu tinha condições de realmente também fazer parte da vida financeira da minha família, também ajudar a reestruturar toda a minha família através da gratidão. Eu descobri a profissão de coach e ajudo pessoas também a passarem por momentos como esse e a refazer a sua vida e a encontrar sentido até mesmo nos problemas. Não existe nada que faça você parar, a não ser que você queira parar. E com as próprias ferramentas da gratidão, consigo fazer com que as pessoas enxerguem caminhos a percorrer. Hoje eu quero ajudar muitas pessoas a encontrar possibilidades, apesar de todos os problemas que se apresentarem na vida delas. Existe, a única coisa que realmente pode parar essas pessoas é a força de vontade delas mesmas. Se elas acreditarem que pode vencer, qualquer problema é vencido. Com a gratidão, a minha vida financeira realmente melhorou. Então, diante de um problema, usando a metodologia da gratidão, eu consegui hoje fazer parte da renda da minha família, aumentar essa renda e vejo um crescimento muito grande, porque não só a parte financeira, como a parte emocional foi totalmente favorecida com essa metodologia e com a aplicação da gratidão na minha vida como um todo. A gratidão mudou muito a minha vida e agora é a minha vez de transformar vidas através da gratidão.